Música Fala aí galera, beleza? Daqui quem fala é o Elidroy Trazendo mais um vídeo pra vocês de bom galera De hoje estou aqui utilizando mais um episódio Da nossa incrível série de MCP A Lenda, O Retorno, beleza? Bom, hoje se eu não me engano é o terceiro episódio Ou o quarto, acho que é o quarto episódio Da nossa série, se eu não me engano Porque é o quarto episódio da nossa série Beleza? Bom, no último episódio A gente tinha construído ali a nossa casinha E galera, saiu a build 1, beleza? Então dá pra gente fazer os barcos A vara e tal, beleza? Bom, tem que dar bastante Com lag aí, eu sei lá Aí eu não sei pra vocês, mas pra mim Aqui tá um pouquinho por causa do gravador E por causa do próprio jogo mesmo Como vocês estão vendo aqui, eu já achei um bug Que é o do que? O bug desse aqui, beleza? Olha como é que fica a armadura, beleza? Aí de trás, assim, na primeira visão Então é um bug aí Bom, hoje eu vou mostrar os desenhos, beleza? Que eu fiz, não Que fizer, mandaram aí pra mim Eu já tenho dois desenhos comigo guardados Galera, e um cara fazendo aí, beleza? Bom, deixa eu vir aqui antes que não apareça nenhum monstro Nem nada ali Não zumbi Né, ó Eu fechei aqui tudinho, galera E tal, sabe? E... Vamos pegar aqui, então, uma placa E vamos botar, galera Olha que louco ficou esse desenho O nome dele, galera É Jonathan, beleza? É... O primeiro aqui da nossa lista é o Jonathan Deixa eu colocar aqui É o Jonathan E também é o... É o Game Nossa Game Da... Vernor... Gia Vernor... 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 Não, é ver... É Vernor... Gia Acho que é assim Beleza? Bom É... Sai daqui, sai daqui Eu vou mostrar o desenho dele Que ficou bem massa mesmo Aí, em um, dois, três E... Olha como ficou o desenho dele Ficou muito massa mesmo Vocês estão vendo eu aí Com a Big Bertha na mão, beleza? Ele é um amigo da minha sala, beleza? Um amigo de escola Ficou muito louco aí, beleza? Então, valeu aí mesmo Por dedicar um pouco do seu tempo ao canal Beleza? E a série Bom, então... Por enquanto é esse aqui do cantinho dos inscritos Deixa eu vir pra cá A dificuldade tá no baixo É, tá ali no baixo Que é agora que eu percebi Bom É... Depois disso, galera Eu vou dormir aqui Né? Que é melhor Pra dormir E... Galera, também Agora a gente vai fazer um barco, beleza? O nosso barco vai ser o quê? A gente vai ter que pegar um pouquinho de madeira ali Que a gente vai ter que fazer o nosso barco Pra fazer um barco Eu vi agora Precisa de uma pá Né? Uma pazinha Como que tá a aranha, galera? Ah, tem as aranhas das cavernas também, né? Se eu não me engano Adicionou Também Deixa eu vir aqui Pegar aquela árvore ali Precisa de... Se eu não me engano Umas sete Umas sete madeiras refinadas Pra fazer o barco E uma... E uma pá Né? Pra fazer um remo E agora eu sei nadar, galera No barquinho Então vai ficar um pouco mais legal Aí A gente Tá nadando no barco E tals Beleza, galera Voltei Galera Outra notícia aqui, ó Olha o que eu acabei de achar no chão Uma carne de... Uma carne podre, galera De zumbi Que acabaram de dropar Mano Isso aqui Tá muito show de bola Vou ver se funciona mesmo Isso aqui Né? Vou me... Vou me afogar aqui Pra ver se funciona mesmo Esse tal de carne aí De zumbi aí, né? Que tavam dizendo mesmo Tavam prometendo que ia não ter Aí Mas a gente não sabia se ia não ter Também era as poções, né, galera? É... Por eles não terem adicionado Mas tá muito show mesmo Tá muito show de bola Essas atualizações aí deles Que ficou... Acho pra mim Ficou Muito show Né? Aí Essas coisas aí Tá bom Agora já tá bom Deixa eu vir aqui comer Vamos ver o que acontece Galera Olha que louco Mano Olha isso Velho Tá muito show de bola Ai meu Deus E agora? Como é que eu faço pra me regenerar de vida? Velho Olha isso Como tá falando Ai meu Deus Não é que não Mano Isso aqui tá muito show De bola, velho Muito show mesmo Mano Se eu morrer Eu vou ficar puto Deixa eu ver aqui Ai, comida Por favor Ai, não me deixa pegar comida Caramba Ai, peguei Ah, nossa Saiu Que isso? Oi, que louco Também, galera Nossa, velho Descobrindo aqui Umas coisas muito loucas Caramba Vamos fazer o nosso bote Aqui Beleza, galera Fizemos o nosso bote Galera Bom Muito show mesmo Esse bote Ai meu Deus Saiu do nada Vamos ver aqui Se tá funcionando mesmo Esse negócio aí de bote Né Que eu não tô levando muita fé Vamos ver se funciona mesmo Ai esse negócio de bote Ai né Vou sair do bote E pegar ele aqui de novo Não, não, não Quebrar aqui Não Ai caramba Ficou preso aqui Nosso bote Deixa eu quebrar esse aqui Beleza Beleza Peguei meu bote De novo aqui Deixa eu botar ele aqui E cadê ele? Eita Foi sugado aqui Pelo buraco negro Tá Pelo Cê é louco? O bote foi sugado Véi Pela correnteza Tá bom né Depois eu faço um outro Bom Foi isso né galera Provavelmente a gente vai achar Mais algumas coisas aí E tals aí Sobre Esse O Mais sobre Esse Essa 0.11 Beleza Que a gente vai descobrindo Ao longo do tempo A gente fez aqui Fizemos o desenho E também Um barco Beleza Vou ver aqui Se eu tenho Alguma coisa É Não tenho muita coisa não Pra tá fazendo Tá Depois então Eu faço Um outro barco Beleza Bom Eu vou ali pegar Um pouquinho de madeira Pra fazer o barco Eu já vou Beleza Então galera Peguei já Todas as madeiras Que são necessitadas Pra fazer Nosso barco Vamos aqui então Fazer nosso barco Cor diferente Né Cadê Aqui nosso bote Ó como ele tá legal Né Aí Mas bom Esse foi aí o vídeo Beleza Espero que vocês tenham gostado Nesse vídeo Não esquece de avaliar Beleza Que é muito importante Aqui pro canal E pra série E me enviem desenhos aí Se vocês não enviaram ainda Beleza Bom Espero que vocês tenham gostado Nesse vídeo Se inscreve no canal Se você não tiver inscrito Falou galera E até a próxima Tchau 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 Tchau